Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A pergunta que vou fazer já foi feita, não foi respondida e pela importância que tem vai ser repetida. O sistema de ensino superior em Portugal sofre de enormes pressões. A avaliação recente feita pela Associação Europeia das Universidades indica como uma das reformas urgentes a reorganização da rede de ensino superior em Portugal, reconhece o erro político do fim do regime fundacional que permitiu que algumas instituições, inclusive a do que o Sr. Secretário de Estado, José Ferreira, vamos fazer parte, fora a parte ainda, provavelmente, que é a Universidade do Porto, que bem decidiu aproveitar o regime fundacional para agregar competência, para se unir às unidades de investigação e produzir, do ponto de vista internacional, aquilo que é fundamental. Para muitos, certamente, esta discussão não convém porque prefere que as instituições se degradem e não sejam competitivas e, provavelmente, é essa a visão que têm do país e de um setor fundamental como o setor de ensino superior. Percebendo as fragilidades, o sistemático subfinanciamento a que as instituições estão sujeitas. Percebendo-se, inclusive, é que em alguns casos, esta discussão quase estéril que se teve aqui há poucos instantes, de que o reforço do financiamento de algumas instituições significa, atualmente, como está feita a forma de financiamento, a redução do financiamento noutras instituições. Pedia, essencialmente, que fosse feita uma reflexão e que fosse dita qual é a estratégia do Governo em relação à reorganização da rede de instituições de ensino superior. Percebendo-se hoje que, no contexto internacional, nós estamos a sofrer uma grande pressão, inclusive, de instituições estrangeiras que estão a colocar disponíveis no nosso território e em territórios de proximidade e que a escolha hoje, nomeadamente nos segundos e nos terceiros ciclos, é uma escolha de nível internacional. Portanto, temos de estar capazes de absorver. Algumas instituições, de facto, a nível nacional foram capazes de fazer, mas como sabe tão bem como eu, há uma enorme diversidade de rede de instituições em Portugal e há, de facto, algumas que ganhariam, de facto, com um reforço da sua dimensão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.